Salve, salve rapaziada! Eu estou aqui de novo para dar dicas sobre Smart TVs. Muita gente me pergunta onde está a Play Store dentro das TVs Roku, das TVs que tem sistema RokuOS. E aí, você também está com essa dúvida? Fica comigo depois da vinheta que eu vou falar tudo sobre esse tema. De volta pessoal! Então, quem ainda não se inscreveu no meu canal aqui, Rapadura Plus, eu convido a se inscrever porque esse canal está sempre postando conteúdo sobre Smart TV, TV Box, File Stick, Google TV e tudo que envolve esse mundo maravilhoso das TVs inteligentes. Então, dá também um like logo aqui para o YouTube jogar o vídeo mais lá para frente. E vamos para o que interessa. Hoje eu vou fazer um bate-papo para explicar uma dúvida muito grande da galera que quer comprar uma TV nova e olha para a Roku TV e pensa que ela vai ter a Play Store dentro dela. Preciso falar logo é que a Roku TV não tem a Play Store. Por que as Roku TVs tem um sistema diferente de Android? É um sistema chamado RokuOS, que é um sistema próprio da Roku. Então, tanto as TVs Roku como o Roku Express, que é aquele aparelhinho que você conecta na sua TV para ela virar Smart, não vai ter a famosa Play Store. Para você ter uma TV que tem Play Store, você tem que comprar uma TV que tem o sistema Android ou Google TV. E na verdade, o Google TV é nada mais nada menos do que uma evolução do sistema Android. Então, você vai ter Play Store nas TVs da TCL, geralmente, na Philco e na Philips. Pode ser que tenha outras TVs no mercado colocando o sistema Android dentro delas, o que é muito bacana. É preciso falar que as Roku TVs não são o sistema Android nativo. E você vai ter sim vários aplicativos dentro da Roku TV, como o Globoplay, Netflix, Prime Video e vários outros. Porque ela também detém os direitos de ter esses aplicativos. Porém, aplicativos de navegação, como um browser, por exemplo, um navegador para navegar na internet, você não vai achar nas TVs Roku. E também os jogos que você costuma baixar nas TVs que tem Android, você não vai ter na Roku TV. Então, eu posso dizer que o sistema da Roku TV é um sistema um pouco inferior ao sistema da Google TV ou da Android TV. Aí você deve estar se perguntando, sim, na hora que eu vou comprar minha TV, como é que eu vou saber se aquela TV tem Android TV? É muito fácil. Você pode olhar nas especificações da TV antes de comprar pela internet ou na própria caixa, geralmente, da TV. Já vem escrito Google TV ou Android TV. Você pode também perguntar ao vendedor da loja se você for comprar em uma loja física e se certificar se tem realmente o sistema Android dentro daquela TV. Eu mesmo sempre prefiro orientar as pessoas a comprarem as TVs com o sistema Android ou Google TV. Porque você vai ter muito mais facilidade de conectar o seu celular na sua TV. Você vai ter, como eu falei, os navegadores. Pode ver e-mails, pode navegar na internet através da sua TV. Pode baixar jogos. E a quantidade de aplicativos que você pode baixar na TV com Android TV é muito superior à da Roku TV. Então, respondendo a pergunta inicial, infelizmente, as Roku TVs não têm Play Store. Você vai ter uma loja exclusiva da Roku, mas que não tem os mesmos aplicativos que uma TV que se tivesse Android nativo nela. Tá certo? O bate-papo hoje foi para esclarecer isso, porque muita gente pergunta aqui no canal. Gostaria de pedir de novo um like nesse vídeo, porque com o like você ajuda ele a ser impulsionado mais lá para frente. E também peço de novo que você se inscreva aqui no Rapadura Plus e ative o sino de notificações. Um forte abraço para vocês e valeu! E também peço de novo um like.